Bem-vindos, continuamos com os vídeos sobre o nível básico de utilização do Photoshop e desta vez para vermos alguns aspectos relacionados com a definição de preferências básicas nesta aplicação. Temos já em vídeos anteriores de introdução ao ambiente de trabalho do Photoshop que é possível conseguirmos alterar o posicionamento dos painéis, da barra de ferramentas, da barra de opções configurar inclusive até os menus. No entanto, há ainda um conjunto de configurações que nós podemos alterar no sentido de criar as melhores condições para podermos trabalhar com esta aplicação. E refirmo em concreto neste vídeo à possibilidade de nós alterarmos algumas preferências e essas preferências poderão ter influência na forma como o próprio aspecto do programa vai ser alterado ou então a forma como, por exemplo, ele nos apresenta os cursores ou as cores de determinadas linhas, etc. Não vamos fazer uma abordagem muito aprofundada sobre estas preferências, uma vez que sempre que for necessário nós iremos proceder à alteração destas preferências no momento, mas eu vou explicar como podemos chegar então a estas preferências. E uma vez que todo o menu Edit não me aparece aqui, e curiosamente o espaço de preferências aparece da parte de fora, eu vou momentaneamente subir aqui ligeiramente o meu Photoshop e vou clicar no menu Edit, ok? E quando eu clico no menu Edit, vão reparar que aqui no fundo eu vou ter então um menu, um submenu, que contém um conjunto muito vasto de opções. Ora, qualquer uma destas opções aqui que estão entre estes dois separadores, nós conseguimos aceder, bastando carregar aqui no geral. E portanto, podemos aceder individualmente a cada uma destas opções, ou então clicando em geral, vai-nos surgir então um quadro, que depois tem aqui todas aquelas opções que nós vimos aqui anteriormente neste menu das preferências. E portanto, nós poderemos aqui saltar de quadro em quadro, de forma a conseguir mexer ou alterar nas preferências do Photoshop. Vou apenas referir aqui algumas das preferências mais básicas que nós podemos alterar e que poderão fazer qualquer... toda a diferença, perdão, para os utilizadores. Neste caso, no General, nós não vamos aqui alterar nada, convém aqui o zoom animado, Enable Flick Painting, que significa, por exemplo, quando nós arrastamos uma imagem e a imagem vai deslizando, quando a largamos, vai deslizando ligeiramente sobre o monitor e portanto, são algumas opções que já vêm por defeito, não foram alteradas, elas vêm já assim definidas após a instalação. Há aqui, no entanto, algo que eu quero chamar a atenção relativamente ao interface. E no interface nós temos aqui, por defeito, esta opção com esta cor. Aqui, o Color Theme significa que nós podemos alterar a tonalidade do aspecto do ambiente. Eu vou voltar a puxar aqui o meu Photoshop um pouquinho mais para baixo, para enquadrar na imagem, muito bem. E reparem que eu posso rapidamente fazer o seguinte. Se eu clicar aqui no preto, ou no preto, ou no mais escuro, vão reparar que há aqui uma alteração de cor do ambiente de trabalho do Photoshop. Assim como eu posso alterar para branco, e ele voltará a ter aquilo que é conhecido como as cores padrão das versões do Photoshop mais antigas. Portanto, o Photoshop tinha este aspecto mais com cores de ambiente Windows. No entanto, por defeito, eu prefiro, e é um gosto muito particular, utilizar então as cores mais escuras, uma vez que me permitem concentrar essencialmente na imagem. Depois temos aqui o Standard Screen Mode. Onde nós podemos aqui escolher, por exemplo, um Medium Gray, ou um Light Gray, etc. E tudo isso poderá ter alguma influência quando nós vamos alterando aqui as nossas opções. De qualquer das formas, a principal preferência que aqui irão mexer será, com certeza, definir a tonalidade do vosso ambiente. Aqui no UI Language, isto é, o texto que suporta o software, nós apenas por defeito temos o inglês, não temos aqui mais nenhuma linguagem instalada. E o UI Font Size refere-se essencialmente então ao tamanho das letras. O que quer dizer que se nós colocarmos aqui Large, e depois fizermos aqui um Preview, ok? Nós poderemos depois verificar que há algumas alterações que vão acontecendo aqui no nosso software. Não são muito visíveis algumas dessas alterações, mas elas podem aqui ter alguma influência, e neste caso elas seriam só aplicadas quando o Photoshop for reiniciado, ok? Vamos então também ver aqui uma outra situação que tem a ver com a Performance. Neste caso a Performance tem aqui um aspecto fundamental, que é o seguinte. Em primeiro lugar, o Photoshop vai detectar quanta memória RAM nós temos disponível no nosso sistema, e vai ajustar automaticamente qual é a memória que ele vai utilizar para si próprio. Não quer dizer que vá ocupar, neste caso, 10 GB. Isto é, no meu caso eu tenho 16 GB de memória RAM no meu sistema, e ele automaticamente foi aproveitar aqui uma percentagem bastante grande, neste caso 70%, 10.000 MB para a gestão de memória. Quando trabalhamos com imagens extremamente grandes, e depois iremos falar mais para a frente sobre o que é o tamanho de uma imagem, e a densidade de uma imagem, e os pixels por inch de uma imagem, etc., nós poderemos estar a falar da utilização de muita memória RAM para a execução deste software. Esta definição aqui está também intimamente relacionada com a possibilidade de nós podermos definir um maior número de estados da história, ou idcatch, do que aquele que é definido por defeito. Isto significa basicamente o quê? O history states significa que são estados de história, e neste caso poderemos considerá-los quase como aquelas funções do undo, o desfazer. Isto é, nós vamos proceder a alterações às imagens, e se nos enganamos e queremos voltar atrás, nós iremos poder voltar atrás um determinado número de vezes. E é aqui que nós podemos alterar um pouco esses valores. Em termos de performance, temos também aqui a utilização do processador gráfico. Para quem tem um computador, à semelhança do meu, porque tem, neste caso, uma placa gráfica NVIDIA GeForce 7600, portanto, uma placa gráfica bastante recente e com imenso poder, tem 2 GB próprios de memória gráfica, e tem um processador com mais de 1000 CUDA cores, portanto, um processador bastante avançado, muito próprio para trabalhar a imagem. No entanto, quem tem placas gráficas mais básicas, poderá optar por não usar a aceleração gráfica do processador. E depois tem aqui algumas opções avançadas, que não vamos estar aqui a explorar, uma vez que elas, para a maior parte dos utilizadores, não terão qualquer importância. Para mim próprio também não tem. Vamos falar aqui só um pouco ainda sobre os cursores. Neste caso, os cursores são, é o aspecto que o nosso cursor do rato vai assumir quando nós definimos cada uma das ferramentas, e podemos ver aqui que no caso dos cursores de pintura, neste caso, o que tem a ver com os brushes, com a borracha, etc., nós podemos alterar o aspecto do cursor. Podemos ter o Standard, que neste caso identifica o tipo de ferramenta que está selecionada, o Precise, que vai identificar, independentemente da ferramenta selecionada, vai sempre indicar aqui o ponto, o pixel, a partir do qual vão ser centralizadas as alterações, uma vez que nós podemos ter pincéis mais largos, e portanto este será o centro do nosso pincel. O Normal Brush Tip é definido por um círculo, uma circunferência, que define qual vai ser mais ou menos a área de intervenção da nossa ferramenta, neste caso, do nosso pincel ou da nossa borracha, e depois temos o Full Size Brush Tip. O que é que significa? Vão reparar que aqui a alteração vai ser ligeiramente subtil, porquê? Ele aqui vai indicar qual vai ser toda a área que vai ser afetada pela minha intervenção. Enquanto que no Normal Brush Tip, ele vai apenas dizer, ok, ele vai estar concentrado aqui, mas algumas cores poderão sair para fora um pouco deste espaço, neste caso ele vai dizer que as únicas alterações vão proceder-se dentro do interior deste círculo, ok? Temos depois aqui ainda mais algumas opções, neste caso para que seja mostrado um pequeno cursor adicional no centro, para marcar o centro daquela posição, e portanto temos aqui várias opções. Temos aqui outro tipo de cursores, neste caso para o Color Picker, temos aqui o Precise, que permite definir que vai ser exatamente naquele pixel, ou então o Standard, sendo que aqui o pixel que vai ser atuado é aquele que se encontra na ponta deste picker, ok? Finalmente, ou ainda talvez não, temos então também aqui o fator Transparência, isto é, nós podemos trabalhar sobre fundos transparentes, e neste caso a Transparência vai ser sempre identificada com este padrão que aqui se encontra, uma espécie de um padrão em xadrez, com quadrados brancos e cinza. Nós podemos alterar esse padrão para outro tipo de identificação, e inclusive alterar aqui para o tamanho da própria grelha, sendo que de facto, por defeito, temos aqui o Light e o Small, ou então o Medium, que serão basicamente o aspecto das imagens, do fundo das imagens que são transparentes, o que quer dizer que quando nós gravamos uma imagem em determinados formatos, por exemplo, o PNG, que permite gravar com transparência, todas as partes das imagens que tiverem este padrão de fundo, e atenção que ele não é pintado, é apenas criado automaticamente por Photoshop, significa que este padrão será substituído por transparência. Se nós tentarmos gravar, por exemplo, uma imagem com um formato JPEG, nesse caso é um formato que não permite a existência de Alpha Channel, que nós depois iremos explicar o que é que significa, portanto, o fator de transparência, e portanto, toda a transparência será transformada na cor branca. Temos depois ainda o Unities and Rulers, o que significa que nós aqui podemos alterar de uma forma genérica e geral para o programa com que tipo de unidades nós vamos utilizar, ou com o qual nós vamos medir o nosso trabalho, normalmente será em Pixels, ok? Pixels, para quem trabalha com imagens inteiramente dedicadas apenas à versão digital, isto é, sem ser para imprimir, e depois iremos ter vídeos muito específicos sobre a relação entre imagens para o computador, para a apresentação em páginas web, por exemplo, versus as imagens que se destinam a ser impressas, e há aqui vários aspectos que nós depois iremos ter que focar, e depois o Time Points também podemos definir para Pixels, não vamos falar agora da resolução, nem do Screen Resolution, e vamos depois pressionar OK. Temos aqui o Guides, Grid and Slices, significa que nós podemos alterar algumas cores de determinadas linhas que depois podem ser projetadas a partir da régua, etc. E, portanto, de uma forma genérica, eu queria neste vídeo apresentar aqui, então, este quadro das preferências, onde nós podemos fazer alterações substanciais à performance do nosso software, e também ao aspecto com que ele nos vai apresentar as suas próprias ferramentas.